Esse aqui é o museu da Rota 66 aqui nos Estados Unidos. Tem tipo um simulador aqui de estrada, você pega na Rota 66 ali. E olha só essas Harley Davidson, cara. Essa Harley Davidson aproveita em 1946. Olha a beleza dessa parada. 1965, olha que extremamente bonito. 1948, não é Harley Davidson, mas é muito bonita. 1958, olha que incrível. Como? Eu quero, pode vir filmar. O que é isso? Que que é isso? Tem que ser do Bombeiros. Ah, vai lá, vai lá. Olha, é do Bombeiro, hein? E esse aqui é o carro que ele usava na época. Olha o tamanho do carro, cara. Os carros eram muito grandes, né? Uma pessoa comparada com o carro. E também naquela época os bicicletas aí estavam chegando com tudo. Esse aqui também é outro carro. Olha só que carro bonito, cara. Muito bonito. E essa aqui é a cidade que eu tô nesse exato momento. Eu estava em Oklahoma. Estou aqui. Estou indo para Amarilho. E depois a gente vai chegar em Albuquerque, que é a cidade lá do Breaking Bad. Tem que ser o Covet da época. Olha só que incrível, cara. Carro muito bonito. E eles não tem só coisa de Rota 66, não. Eles tem tipo um negócio de outras coisas daquela época, quando a Rota 66 foi criada. Então olha só, mano. Esse aqui, para quem já jogou a realidade de Redemption, esse aqui é a estação de trem que você compra seus tickets e você paga aí os seus... Quando tem um preço sobre a sua cabeça, você paga esse preço aí para você ficar mais de boa. Então olha só, mano. Muito legal, cara. E essa parte aqui do museu é o Museu de Fazenda aqui nos Estados Unidos. Os pratos que eles usavam para fazenda ali. Antigamente, não tão antigamente, mas antigamente também. Aqui, ó. Eu gostei já desse caminhão aqui. Os caras tem um caminhão muito bom aqui nos Estados Unidos. White Mustang. Muito bom, cara. Aqui, ó. Olha a cor desse caminhão. Extremamente bonito. Se eu um dia quiser ter um caminhão, cara, eu vou ter um caminhãozão desse aqui, mano. Não precisa de coisa bonita, cara. Esse aqui também está bonito pra caramba. O outro ali também. E outros parados aqui que os caras usam para as fazendas. Legal, cara. O museu aqui nos Estados Unidos. Não tem só a Rota 66, tem várias coisas. É um museu que você paga 5 dólares e tem um bocado de coisa, cara. Mas legal. E o museu é desse tamanho, cara. Esse museu aqui que a gente estava aqui agora. Também tem esse daqui. E tudo aqui que vocês conseguem ver com o olho de vocês é um museu, cara. É muito legal. Bom, nesse exato momento a gente está na Rota 66 aqui nos Estados Unidos. Estamos em direção à Califórnia. Isso aí, cara. Segue a estrada. Compartilhe!